Oi gente, tudo bem? Tô aqui no Santos Clube com a minha mãe Ela tá ali escolhendo um tapete Dá oi mãe A gente tá vendo as coisinhas por aqui Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês Alguns achadinhos que eu encontrar, beleza? Ó gente, esse capacho Tá R$49,90 R$49,98 E aí tem esses modelos Aqui ó, tem esse, esse Esse, esse Aqui ó, dá pra ver qual que tá Qual que você quer ver? Esse? É, esse aqui ó, eu queria ver Esse tá escrito bem-vindo Esse aqui é legal Peraí que a gente vai tentar tirar, gente, calma aí Olha gente Nós tiramos todos os modelos Praticamente, tem mais né Tem tipo esse aqui Ai minha mãe tá decidindo aqui Ele é grande, eu achei legal por isso, que ele é bem grande Esse daqui eu não gostei muito não, mãe Foda esses dois Eu acho que esses dois tão mais bonitos Eu pra mim levaria aquele, mas você não gosta? Você gostou mais desse Quando você tirou esse, você ficou mais feliz É Então, leva esse Tapete do banheiro, ó Tá em promoção Tá R$69,98 Vem em dois Um conjuntinho Tem azul Tem verde Tem branco São bem bonitos, ó Assim Ah, esses são bons pra tomar banho Quando sai do banho Esse daí absorve bem Ó, que bonita Adorei essa cor Muito bonita Tem cinza também Ai que lindo R$49, gente Parte de Coisinhas em promoção Ó, tem essa jarra aqui De vidro, gente Bonita, né R$89,98 Esse conjunto de pratos Olha mãe, que lindo conjunto de pratos Ó Pra massa Dá R$189,00 Vem quantas peças? Sete peças E lixeirinha Ó Aquele prato giratório Minha mãe tem um Eu sempre pego emprestado, ó Que tem branco e tem preto Mas só sem preço Vamos ver o que mais tem aqui Furificador de água Umas canelinhas Dois servidores por R$69,00 Um relógio R$79,00 E é isso De Dessa parte aqui da promoção Tem esse outro relógio R$99,00 Pote do Mickey 33 Conjunto de forma R$45,00 É Não me encantou nada Ó, gente O conjunto de bandeja Assim Vem duas Tá R$99,97 Tem branco E tem preto Bonitas Estão bonitas Potes herméticos R$129,00 R$25,00 Olha, gente Essa fruteirinha Que bonitinha Olha como ela fica Tem dois andares Tá vendo? Achei muito legal Custa R$79,99 Aí tem esse kit de coquetel Aqui, ó Com quatro peças Tá saindo R$69,98 Legal pra dar de presente, né? Essas toalhas Aqui, ó De praia Essa daqui tá dizendo Que é infantil Mas olha que linda É de Melancinha Muito linda, né? Aqui, ó Tem a etiquetinha Mostrando como ela é Tá falando que é de 76 centímetros Por 1,50 Aí tem essas que são Não sei se essa é infantil ainda Talvez sim Infantil Ai, que linda Essa rosa Ai É de sereia Que maravilhosa E aí tem essa Que é gigante, ó R$91,00 Por 1,83 Que deve ser De adulto Tem uns desenhos Muito bonitos Essa daqui é de Caranguejo, ó Fofa, né? Tem umas abertas aqui Olha essa coloridinha Essa daqui é R$89,98 Muito linda Nossa, tão linda Tá chegando o verão Tem esse lisoforme Eu não sei se eu já mostrei pra vocês Mas é lisoforme Que é o desinfeitante Só que assim Spray, ó Pra passar em sapato Né? Não sei, pra passar no colchão Já vem em spray Custa R$21,98 Pouquinho caro, né? Mas lisoforme é bem bom Bem bom mesmo Esses paninhos de microfibra Eu ouvi dizer que São bem bons também, ó R$22,98 Acho que vem em três Aí tem esse vermelhinho Tem o roxo E tem azul Deve ter verde também Que tá aqui na foto Eles parecem ter Uma consistência bem boa mesmo Eu ouvi dizer que é ótimo Vamos ver Aqui tem esse Pato, ó Vem em três Mas não sei quanto tá Você sabe quanto tá, mãe? Ah, é ali, ó R$46,98 Natália, da outra vez Você pagou quanto esse? Ah, R$19, acho R$22 Tá mais caro Isso daqui tá R$36,90 São as pedrinhas de colocar Dentro da caixa, ó Coplada, ó E aí a água sai Azulzinha E vai desinfetando, sabe? Limpa e perfuma Assim, limpar, limpar Não limpa, né? Mas vai desinfetando O aparelho eu já tenho Eu queria levar só o refil desse Aqui na parte de coisinhas De limpeza Tem esse Comfort Que é um revitalizador instantâneo Para roupas Ele tem cheirinho Então você espirra assim, ó E aí ele deixa o cheirinho bom na roupa E acho que também pode passar em outro lugar, né? Ah Parece que ele ajuda a desamassar a roupa também, gente Então tá falando aqui que é pra roupas mesmo Acho que não é pra passar na cortina Então talvez dê pra passar no lençol, né? Pra ajuda a desamassar 15 reais 14,98 Eu achei interessante que aqui também tem esse outro downy, ó Que é um downy concentrado De coco e minta Downy Naturals É um amaciante Deve ter um cheirinho bom Vamos cheirar? Adoro cheirar as coisas Vamos cheirar Hum Cheiro bem De coco mesmo Parece um pouco shampoo Lembra cheiro de shampoo, ó Esse daqui vocês já tinham visto? Deixa aqui embaixo nos comentários Mais coisas que eu nunca vi aqui Esse desengordurante Da Members Mark Que é a marca do Suns Club, ó É um desengordurante mesmo Tem um litro aqui Custa 9,98 E aqui eu achei isso diferente também, ó É um Brilho Inox da Scott Bright Vem assim em spray E você passa, sabe? Nas coisas de Inox Então, é fogão, geladeira, coifa Mas ele é bem carinho Custa 52,98 Mais uma novidade aqui, ó Pelo menos É uma novidade que eu nunca tinha visto Mas não é exatamente do Suns Club, né? Mas, ó, esse homo pra máquina frontal Ele rende 30 lavagens Tá falando que ele é super concentrado, né? Tem um litro aqui Eu não sei porque ele é diferente, né? Mas tem o que ver aqui Aí ele evita vazamentos Faz baixa espuma E não tem risco de danificar a sua máquina Custa 28,71 Esse homo aqui E aqui tem... Ah, essas cápsulas Ah, não dá pra ver nenhuma É bem assim, ó, gente Uma capsulinha Aí você coloca dentro da máquina de lavar Custa 49,98 Esse daqui é da Members Mark Que é a marca do Suns Club Gente, olha que coisa fofa Esses pirulitos de Natal, olha Tem a reina, tem a árvore Isso aqui eu não sei o que é Aí tem uma casinha Olha que lindo É de marshmallow Nossa, eu achei muito lindo Deve ser muito gostoso Mas olha o preço, 68,59 Mas é muito legal, né? Olha, gente Também tem isso aqui, ó São marshmallows também Aí ele vem nesse saco de árvore, ó Aí vem umas árvorezinhas Boneco de neve Papai Noel Muito legal Deve ser uma delícia isso Esse daqui já tem um preço mais acessível 19,99 Fiquei muito interessada Deve ser uma delicinha Olha, gente Da marca do Suns Club Isso daqui é outra coisa, eu acho Tem uns snacks assim, ó De saco agora Pra fazer noite do boteco, ó Vem bastantão Ah, aqui, ó O preço 8,99 Tem até batata ondulada Tipo Huffles Aqui esses salgadinhos Tem um preço bom, ó 8,98 Esse saco Tão de cebolitos Doritos Ó, Huffles Enorme Vem quantos gramas? 300 14,98 Doritos 14,89 Tem leis 6,49 Olha, gente Que legal Esse mini cheesecake Vem pedacinhos de cheesecake Tem 63 mini pedacinhos Muito legal, né? Custa 79,90 Não é barato Mas eu achei bem legal E aqui tem esse cheesecake Da Cheesecake Factory Que é o lugar onde a gente gosta de ir lá nos Estados Unidos É ótimo A gente já comprou isso Muito bom Vem quatro sabores Nossa, é uma delícia Esse custa 99,90 Bem caro Tem petit gâteau Que vem vários 37,90 Tava procurando Waffle congelado Sabe? Vamos ver Olha Tem croissant recheado com catupiry Da Marca Catupiry 50 reais Caraca Deve ser uma delícia Um pão de queijo Recheado também Com catupiry Hum Esse pão de queijo aqui Dessa marca Members Mark É bom Eu vou até levar um, acho 11,89 Cheio de coisinha Para o Natal Tem essas meias Decorativas Minuzinha Olha esse boneco aqui Ai que fofinho Que fofinho O bonequinho Vamos ver o que mais tem aqui Ai eu tava precisando disso Dessa saia de árvore 119 Blusinhas Bolinhas Aqui acendem 89,98 Essas bolinhas E aqui tem vários papais noel Olha esse do trenzinho Que lindo 149 Esse grandão Tem esse daqui 139 Olha os da Disney Vem 6 Sai 99,99 Esse papai noel gigantão É o que tá ali Sai 1299 Ai eu babei nisso Olha que lindo Uma mofada De Natal Achei muito linda Ai tem outras Ó Tem do papai noel Que linda 69,98 Muito linda Guirlanda Gente já pronta Tem assim E tem essa Ah essa tá linda 149,99 E esse poste Maravilhoso 339 reais Olha que lindo Tem árvore também Será que é essa daqui? 429 Ou é essa? Não sei Olha o negócio Da saia da árvore Que legal Muito lindo Essa daqui Tem uns negocinhos Já Já vem com os negocinhos Esse daqui tá quanto? Essa tá 299 E uma rena também Se você quiser Ter E se você tiver espaço Pra botar a rena E nem o papai noel Já tô em casa Gente Cheguei do seu Scooby Vou mostrar pra vocês As comprinhas Que eu fiz Só pro Né Vocês ficam curiosos Pra saber o que a gente Trai de lá Foram super poucas coisas Fui lá mais com a minha mãe Mesmo pra dar uma volta E aí eu comprei Algumas coisinhas Vamos mostrar Gente Comprei esse pão de queijo Da Members Mark Eu comprei esse menorzinho Que é coquetel É muito bom Aí comprei Esse Esse saco Com maçãzinhas Essas maçãs Da Luna e Tunis Comprei Essa batata rústica Da McKean Que é muito boa Pra fazer na airfryer E tal E aí comprei Essa salada verão São legumes Né Dessa marca aqui Vem brócolis Cove flor e cenoura Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esses foram os achadinhos Lá do Suns Club Não se esquece de se inscrever Aqui no canal Se você gosta de ver vídeos Nesse estilo Porque com certeza Gravarei mais achadinhos No Suns Club E se você gostou desse vídeo Não esquece também De deixar o seu curtir Me ajuda bastante Tá bom É isso Até o próximo vídeo Um beijão E tchau tchau